E aí galera, é esse fogão que a gente quer ver aí, essa segunda divisão, mas por enquanto o fogão vai ganhando de todo mundo e vai faturando um troco, passando de fase, tá certo? Mas sem vinheta eu não entro, sei lá que eu não comento. Aqui galera, inscreva-se no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, partilhe os vídeos, perca a carrapeta para a gente ficar aqui deitando e rolando no fogão, mas eu tenho uma notícia importante para você, perca atenção, o aplicativo OneFootball, além de transmitir ao vivo os campeonatos alemão e francês, também tem todas as notícias do futebol no Brasil e no mundo. Quer melhor? É de graça cara, o link para baixar está na descrição desse vídeo, aí você entra lá e vai deitar e rolar, porque o futebol vai te dar tudo de primeiríssima qualidade, tá certo? É um lançamento perfeito, e de lançamento eu comiço. Agora olha aqui, olha aqui ó, a bola, bola do craque, tá certo? Camisa do Palmeiras, do Verdão, da fábrica, lógico, melhor fábrica de material esportivo do mundo, é atleta, sabe o que que acontece? Amanhã no vídeo vai ter o sorteio, o resultado naturalmente, do sorteio dessas duas cabeças. Então amanhã será o sorteio dessas duas peças importantes aqui do nosso projeto todo. Agora falar em projeto, o Botafogo tá com um novo projeto, tá com uma molecada aí, contratou bons jogadores, ele vai mesclar com a galera que vai ficar, porque tem uma galera pegando a barcaça aí pra sair, tá tudo meio caminho andado, e a galera que for ficar, vai juntar com essa moçada que está chegando. Naturalmente, os que estão chegando e os que vão ficar, a maioria é da base, praticamente da base, e isso é muito importante, sabe por quê? Porque os caras começam a acreditar de novo, isso aqui é fogão, isso aqui não é qualquer coisa não, isso aqui é fogão, que como fogão tem que ser um bom time. Ah, mas tá na segundona, não importa, não importa, o que passou, passou, agora é daqui pra frente, é entrar na segundona, ganhar a segundona pra participar de novo no top de linha, né, da primeira onda, tá certo? Então essa copa que o Botafogo tá jogando, é Copa do Brasil, é bom negócio ou é, ótimo negócio, você passa de fase e ganha mais um troco, tá pintando aí. E o Botafogo com isso, numa copa importante como essa, ele vai dando gás a essa molecada que tá chegando, e a essas contratações que estão chegando, é importante sim, é importante sim, qualquer fase que o Botafogo jogar, é importante, qualquer jogo que o Botafogo jogar, é importante, pra ir juntando a galera, taticamente falando, e tecnicamente falando, pra visão do treinador. Esse é bom aqui, esse não entrou bem, mas vou colocar mais uma vez, mais outra vez, vamos saber. Por exemplo, viu aqui, o Matheus Nascimento, que é um garoto que tá chegando, né, já desde o campeonato brasileiro, tava chegando, ele tava na ponta de lança, ele era um pouco mais atrás, ele saiu um pouco mais, e o Babi é que ficava mais, tá certo? Tão lembrado? Hoje é diferente, ele entrou no lugar do Babi, centroavante, e com o Marcinho, com ele lá na frente, antes era o Marcinho, que tava na frente, com o Babi, quer dizer, já é um outro detalhe. Eu, por exemplo, vi o Matheus Nascimento jogar algumas vezes na base de centroavante, chegado lá na área, e vi o Matheus Nascimento jogar no time principal do campeonato brasileiro do Botafogo, com ponta de lança, como segundo homem de frente, quer dizer, de repente já é uma outra armação que o treinador tá pensando. jogando, o Ronald, por exemplo, jogou bem hoje, enfiado lá na ponta, o Varley pela ponta direita, então o time do Botafogo hoje jogou praticamente, praticamente, com o Babi e o Marcinho na frente. Varley, Ronald, Pedro Castro, bom jogador, Pedro Castro e Luiz Otávio, tudo aqui atrás, fechando aqui, e dois de frente, o Babi voltava pouco e o Marcinho é que voltava um pouco mais, como se fosse um quinto homem de meio do campo, tá certo? Muito bem, só o Babi na frente. Armou a jogada, o Marcinho já encosta lá pra armar a dupla de frente. Os dois pontas já vão, então você já vê uma diferença tática no time do Botafogo. Os dois laterais já vão, tá certo? Os dois pontas já estão lá e a bola toca rápido. A saída daqui de bola, pelo Benevenuto e o Canu, que a gente já conhece, uma dupla muito importante de zagueiros, num total, o total que eu digo é do campeonato todo brasileiro e esse agora, essa Copa do Brasil. Então, o que acontece? Orientando ali e a bola saindo rápido. Então, é uma outra visão, eu diria assim, do Botafogo, do esquema implantado pelo novo treinador. Então, isso é importante. Então, você vai adquirindo condição técnica e tática, gravando o esquema tático que o jogador quer, que ele tá implantando, e o Botafogo tá aí. Venceu a última partida, meteu três, sei lá, e hoje meteu dentro do campo do Motoclube, lá no Maranhão, meteu cinco. Não tinha nem mais papel pra eu notar aquele. Quem esperava isso? Ninguém. Mas, naturalmente, o treinador, como esses jogadores, ele esperava uma boa apresentação. Ele esperava, pelo menos, que o esquema tático que ele imaginou, que ele tá bolando, de repente dá certo. E ele tá colocando, e tá dando certo. Já é o segundo jogo, ou o terceiro jogo, que ele joga bem nesse sistema. E outra coisa também, o Davi Sousa, lateral esquerdo, tá improvisado. Ele não é lateral esquerdo, não. Então, quer dizer, a coisa tá bem parada. Eu estranhei o Motoclube. Esse Motoclube, também com várias e várias alterações, Anotei aqui, o Motoclube, contratou, presta atenção, Motoclube, esse time aqui, contratou 16 jogadores. 16. Esse time tá bem de dia, esse time tá bem de dia. Você não pode contratar 16 jogadores e jogar o que jogou, dentro de casa. Podia até discutir fora de casa, mas dentro de casa, é diferente. Ah, mas não tem torcida. Tô discutindo isso. Mas dentro de casa, quem tá saindo é o Motoclube. Tá certo? Então, o que que acontece? Pra 16 contratações, o time ainda tá fraco. Ainda vai ter, o treinador ainda vai ter que rachar a cabeça, pra arrumar esse time do Motoclube. Toque de bola, tá ruim. Lançamento, ele tem o Raí, o Gelinha e o Luiz Guilherme, tudo lá na frente. Só que o meio do campo não funcionou. Recife, Vitor e Cleitinho. Não funcionaram os três jogadores de meio do campo. Ele tentou ainda fazer algumas alterações, exatamente no meio de campo. E tentando ganhar o meio do campo, e tentar acionar os homens de frente. Que ele também trocou. Entrou o Mateuzinho, entrou o Filipinho. E você vê uma coisa, ele tirou o Gelinha, botou o Gleisson. Doze minutos do segundo tempo. Doze minutos do segundo tempo. Sabe quando tava o jogo? Três a zero. Primeiro tempo, dois a zero. Pedro Castro e Babi. Segundo tempo, início. O Enio, oito minutos. Aí ele tá, os doze, ele tirou. Ele tirou o Gelinha e botou o Gleisson. Doze minutos. O Gleisson deu uma, Gleisson deu uma tesoura no meio minuto. Quase arrebentou o turno zero no meio minuto. Foi expulso aos dezenove. E jogou sete minutos. Isso arrebenta qualquer esquema de qualquer treinador. Se você pensa uma coisa. Vou tirar meu centroavante, tá certo? Vou botar um outro jogador aqui, pela meia, um pouco na frente, voltando um pouco, pra ver se eu dou uma equilibrada. Agora, três a zero, três a zero, de repente eu meto um gol, desnorteio o Botafogo, meto o segundo, tô dentro do jogo. Mais ou menos isso. Nada feito. Então, se já tava um e três a zero, ele tá jogando com dez. Aí ficou ruim. Ficou ruim. Ele já tinha mexido. Tirou o Raul, o Raí, meteu o Mateuzinho no intervalo, não surtiu efeito. Cleitinho também, ele tirou o Tolenilson aos 12 minutos, exatamente junto com o Cleisson, os dois entraram. Aos 30 entrou o Filipinho, não surtiu efeito. E o time do Botafogo, continuou a tocar o jogo. Colocou as substituições, esse Enio, bom jogador, esse Enio, correria danado pela ponta, entrou no lugar do Ono, 28 ao primeiro tempo, correria danado, levanta a cabeça pra cruzar, não cruza de qualquer jeito. E ele descobriu os caras lá na frente. Esse Rixo, Rickson, entrou no lugar do Barley, esse Barley também, correu o jogo todo. Esse Rixo, entrou no meio do campo, ligado pelo Pedro Castro, que fez o primeiro gol de falta, muito bom. E o Zé Wélio, que a gente já conhece, entrou no lugar do Marcinho. Agora, é o que eu estou dizendo e vou repetir. Esse time daqui do Botafogo, ainda falta alguns garotos aqui. E ele vai mesclar com essa garotada que está chegando, com esses jogadores que estão chegando. Então, ele tem aqui várias coisas pra fazer. Galera que está chegando, de fora. A galera que já estava, cascudo. E a molecada que está chegando, da base. Eu tenho a impressão que o Chamusca tem... Ele não tem um time na mão. Ele tem um elenco. E um bom elenco. Se conseguir montar tudo isso com o esquema que ele pensa, que é um esquema novo, não é o que estava. É um esquema novo, eu tenho a impressão que o Botafogo vai deslanchar. Tanto na Copa do Brasil, quanto na Segundona. Pra voltar pra primeira, com certeza, absoluta. Eu gostei do jogo. Eu não vou nem dizer, porque é tudo, 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 de Botafogo. Botafogo, Varley, Enio, Babi, Pedro Castro, está tudo aqui. Mas os gols, os gols pensados, tocados, tabela, metida de bola, não foi nada de qualquer jeito. Não foi. Os gols que aconteceram, as principais jogadas do Botafogo, não de qualquer jeito. A gente já sente o dedo do treinador. A mexida de bola, as tabelas, os lançamentos, time recuado, recebeu a bola aqui. Quem é da frente, vai pra frente. Quem é do lado, vai pro lado. São os laterais e os pontos. E aqui começa o jogo, meio de campo e defesa. Eu gostei do time do Botafogo. 5 a 0. 5 a 0. Vou até botar aqui o Frizo. É Frizo, né? O último gol que ele fez, aos 38, cruzamento. Vou botar aqui. Mateus Nascimento. Cabildinho, centroavante. Hickson. Mateus Nascimento. Tocou e entrou. A galera põe nele. O Hickson cruzou e o Frizo, lá do lado esquerdo, um voleio e meteu o quinto gol. Perfeito. Toque de bola perfeito. Sem problema nenhum. Gostei, Pogão. Gostei. Craque do jogo. O craque do jogo. Eu gostei do Mateus Nascimento. Gostei do Varley. Gostei do Enio. Vou botar o Enio. Gostei do Pedro Castro também. Craque do jogo. Craque do jogo. Enio. Gostei desse jogador. Muito bom. Se mexendo muito. Servindo atrás. Indo na frente. Abrindo. Prestando atenção no cruzamento. Não está de qualquer jeito. Não chuta para dentro de qualquer jeito. Gostei. E a baranga do jogo. Eu vou botar o Cleis. O Cleis entrou aos 12 minutos do segundo tempo. E saiu aos 19. Num carrinho por trás do jogador Benevenuto. Se dá ponto pelo lado, tá? Mas ele deu por trás. Ele podia ter quebrado o turno zero do Benevenuto. Que ficou o resto do jogo capegando lá o tempo todo. Também podia ter saído. Mas ficou lá tocar a bola, capegado e tal. Então, a baranga do jogo é o Cleis, que jogou sete minutos. E deixou a galera dele na maior saudade. Valeu, galera. Estamos juntos. Obrigado, galera. E aí